O terceiro dia do Festival Maré de Agosto começou aqui mesmo no palco TMN com os portugueses Sean Riley and Slow Riders. Agora vamos saber o que é que o público está a achar do festival. O que é que estão a achar do festival? O que é que estão a achar do festival? O que é que estão a gostar mais? Tudo! Está a ser a continuação da grande tradição que é a Marévia Boost. Está sendo bonito, estamos a curtir aqui com o pessoal. Como é que foi o concerto? Eu adorei, eu adoro tocar. Eu toco desde criança e eu sou fã de tocar, nem sou muito estudioso. Eu gosto de tocar com outros instrumentos. Isso aí para mim foi uma delícia. E o público esteve à altura? Eu achei o público ótimo também. A impressão que a gente teve daqui é que o pessoal estava gostando. A gente saiu, várias pessoas elodiaram. Eu acho que foi legal para a gente. Primeira vez num lugar que a gente nunca foi. É diferente, né? Uma mensagem lá para casa, para convencer as pessoas a virem aqui ao festival. É um festival diferente do habitual. Variedade de culturas, músicas. Muita música, muito excelente. Variedade de culturas é a melhor coisa do mundo. Santa Maria, Ilha Linda. Por isso, venham cá. Não podem faltar, é espetacular. É muito fino. Apanham o barco, simplesmente. Apanham o barco e venham a Santa Maria. Mãe! 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 Para que elas escolham o que aviaram, eu diria para arriscar e apostar a namorada de agosto. Porque sem dúvida, afastas o ano cá no panorama regional. Vêm todos os anos? Quase todos. Sou de cá, mas quase todos vêm cá. E tem alguma história engraçada que já tenham vivido aqui? Mãe! 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 Mãe!